Música Olá, eu sou o Taina. Esse é o meu projeto Taina Rari Malagasy Roots. Era um bocado o juntar de tudo aquilo que eu vivi ao longo dos anos. Tivemos a música Malagasy, a música francesa e agora a música portuguesa. E no meio disto tudo, o jazz. Basicamente foi assim que o Malagasy Russo nasceu. Com o intuito de reviver a música Malagasy de alguma maneira. É a partir daí que as minhas músicas nascem. O ritmo que eu imprimo no meu reportório dos Malagasy Lutz tem precisamente a ver com a música tradicional de Madagascar. Há um instrumento que se chama varia. Foi aí que eu fui buscar algumas coisas da guitarra. Um estilo de música que é Bagasy. Muitas coisas daí influenciaram a minha maneira de compor. O ritmo tem muito a ver com a Madagascar. Só que eu deformei de alguma maneira, não é? Cachei dentro daquilo que é a minha vivência. Mesmo as brincadeiras que eu tive em criança, desde cantar em família, fazer uma simulação de orquestra, tudo tinha a ver com música. É engraçado, não é? O Malagasy People foi construído à volta desse cenário de danças e músicos tocarem aquelas festas populares de Malagasy em que envolvia grupos tradicionais. A mistura toda que eu fui adquirindo ao longo desses anos todos de músico é uma direção natural. Outros cinco dias tem a ver com o que eu senti quando eu compus a música. Foi precisamente a vivência em Portugal e a vivência em Madagascar. Essa conjunção e ou essa junção dessas duas culturas só nessa música, no fundo. Apesar de me sentir muito bem em Portugal, a terra onde nós nascemos nunca veio deixar de ser o que é. Fado, nostalgia, eu acho que tem tudo a ver. As composições têm influência também da música portuguesa. Para já, os primeiros europeus a chegarem a Madagascar foram os portugueses. Música 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 É precisamente mais outra imagem das festas de exumação, as outras festas de circuncisão. A diversidade de ideias. Isto tudo metido num só repertório, e isso faz com que seja único. É a dificuldade de se tocar, mas a facilidade de se ouvir. Eu espero no futuro que isto produza. Deixar o património, a herança, os meus filhos, para gerações futuras. Isto faz de nós, compositores. Este repertório parece-me muito único, pela diversidade, pela forma como as músicas se apresentam. A diversidade de obra de Minerva. A diversidade de Minerva. A diversidade de Minerva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto